O que é overtido? O que é o Babá? É... O Babá, o Babá, é oüğ. O Babá, é isso me define na sua faculdade aí, não é? Os ovinhos, as evalias são, o cigarelo é um guinal, e o ruminão é um guinal. Se nós não é uma féderação francesa, a féderação francesa, o Uadô, o Chintô, o Gozo, o Chi, tudo, Mas, quando a ter собой presidência que o pratico, a ser que a gente vai decidir, a gente vai decidir, não vai conseguirmos. Então, Chito, 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 é a mão de uma mão. Jesus fala de uma mão. E a primeira mão, é Chito. Na lei que tu chamas de mão. Tem a mão de mão de mão. Em mão de mão de mão de mão. Em mão de mão de mão, em mão de mão. O homem vai conseguir esse jeito. Mais o homem vem aqui, o homem, você vai ganhar um jogo. Eu lhe bloqueo! Uma forma mais forte é difícil! ети vai ganhar uma vez que os outros. Então ele vai fazer a equilíbrio, não vai dar uma equilíbrio. Quando se torna a equilíbrio para a equilíbrio se torna as equilíbrio. Você vai morrer e voltára uma equilíbrio. O homem vai dar equilíbrio de uma equilíbrio. Então, você vai fazer isso. Mas bloquear, não tem 3 de força. Você vai se mover um pouco, bloquear. Você vai jogar chato khan, chato khan, você vai fazer a barra, não sei. Um pouco mais 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 mais. Então, chito. Chato khan, não vai avançar. Depois, você vai fazer a preparação. Você vai bloquear. E aí, eu bloqueo. Por exemplo. Você vai fazer chito, não vai avançar. Chito avançar, não vai avançar. Arma kata, é bom. Porque o kata é uma técnica mundial. Parece que é uma técnica comum. Você vai fazer a força. Você vai fazer a proteção e o kato. Quando você vai fazer a barra, você vai fazer uma técnica rápida. Você vai fazer a barra, você vai fazer a barra. Você vai fazer a barra. Você vai fazer a barra. E a barra. Agora, você vai colocar o seu barra. Se vai lá. Como que o seu barra é está ligado. A teção quase que confie. Você vai dar um problema. A perna dessa forma, quando o homem fala assim do povo, o corpo pede na esquerda, se tu não lhe costas em uma síria. Essa é a que a gente se chama de homens, não se chama de homens, Você vai dizer que é o caminho, oPSP é a mesma coisa, Você está igarã para você falar de uma coisa que é um homenagem. Você está aqui uma loja né? Claro que eu vou zinar. Agora o tempo é difícil. Quando você está difícil. Quebra-se? Você está com duas sacrifidades. Cone o que você faz duas coisas. Com uma loja. Uma técnica no campo é uma loja. Porque você pode olhar para a disputa. Então, vamos lá. Que você faz a gente preparar essa droga. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como é isso? Vamos lá, vamos lá. Colar o seu corpo. 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 Préparo. A minha mão, diminuindo, e depois, avançando, a sua cabeça, porque a sua cabeça. E vamos... Agora eu vou te fazer o seu corpo. E o tipo de variante, chito, eu bloque, eu avance, lá, para bloquear, porque a minha dor, eu divanchei a frente. Você vê, ó. Vamos fazer o trabalho, vamos, 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 vamos. Isso é tudo bem, vamos, 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 vamos. Simplope, simatada. Simplope, simatada. Simplope, simatada. É piso a dor, amém? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. um, um, e um! Isso é um bloco. Quando o corpo fica, é um! Já ative, um, dois, não. Quando ele vai fazer uma ataque, é uma vez. Um! Então eu avanço, um! Uma vez, uma vez, uma vez. Quando avança e a reculera, é a mesma coisa. Você tem um joguinho? Um, três! Quando avança, é um, até o tempo parecido com o chico da chico. Contra. O que é que é isso? Você tem que fazer isso. É isso que você tiver aqui pra essa nossa capacidade. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, com o meu irmão. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. o ou o o o o um o o o Então avanço. A avanço, a maioria do que ele vos forem. A avanço é pequeno que você pode. Quando você está aqui, você vai recupar as regras. Aí você está o futebol. Então avanço e tudo, quando você está direte. Não precisa da direte e parte. Vamos lá, vamos lá direte. onde a avância e a turno a avância e a turno a avância e a turno é o mesmo que você vai você vai direteam direteam a minha 44 eu venho daqui para as pernas jusqu'o a final para o Armengue de hoch e a própria eu venho até a final Então, eu avance até a finalidade, eu bloqueo. Agora, a técnica que eu vou levar para o perturberão. Ação de combate. E aí! E aí! Ação de combate. 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 Para quebrai. Agora eu vou avance. Ação de combate. Ação de combate. Passa a bundle. Rápulação de combate. Paração de combate. A 100 piloto, a partagem de 170 em cima, de 30 em cima, para ser liger. Você tem que ser liger. A changeação. Rápido, rapido, é só. Há um telefone, há um telefone. Respira. É tudo o seguinte. BAM! 2x. 1x. 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 É tudo. E para que você faça a massa, dá-me a mão no reto. Se a arma jorna, 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 1x. 2x. Refan da técnica, se a arma jorna. E se a arma jorna, o dinheiro jorna, se a arma 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 jorna, você vai patinar o golpe de volta. Mais eu vou atar para lutar, e eu vou atar para você. Vou atar para a minha casa. Vou atar para a minha casa, vou atar para a minha casa. Se você quiser bater? Vou atar para a minha casa. Você pode ficar com as queira para a minha casa. Quando você for atar para a minha casa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos dar uma chance. Agora vamos dar uma chance, uma chance, uma chance. Cinco segundos. Agora vamos fazer um dois, um dois, um dois. Vamos subir. A gente vai dar um centígros e trânsito mais baixo. 60 segundos. Para ter legeiro. Agora vamos fazer um dois. Vamos fazer um dois. Um dois. Vamos fazer um dois. Um dois. Trem, trem, trem. Acabou? Vamos subir para a massa. Já vamos? Vamos fazer um dois. Vamos fazer um dois. Vamos fazer um dois. Um dois. Legalizar. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Uno, um ali. Um dois. Multiplatiu. Um dois.